Eles são dóceis e muito simpáticos. Todos estão à procura de quem deseja compartilhar amor. São 25 cães adultos e 18 filhotes. Tem também 7 filhotinhos de gato. Eles já passaram por cuidados veterinários e já podem ir para casa. A maioria deles já estão disponíveis para adoção. Então o que a gente precisa e que a gente conta com a parceria de toda a comunidade, de toda a população, é pessoas que tenham vontade de ter um animal e que adotem esses animais para eles terem um lar e não ficar aqui na zoonose. Porque apesar de serem bem cuidados, quando depende de medicação, ração, são bem cuidados, mas não é um local ideal para eles. Eles precisam de um lar para eles estarem sentindo melhor. A gente tem os animais adultos que foram resgatados, por algum motivo estão aqui. E também tem casos de algumas cachorras que estavam na rua, estavam em situação vulnerável, logo a gestação delas estava no final da gestação, acabaram vindo para cá e esses cachorros nasceram aqui, esses filhotinhos estão aqui. Então todos eles vão estar disponíveis para adoção. E todos eles, é claro, com toda avaliação médica, veterinária, antes de ir para adoção. Então as pessoas que adotarem os animais podem adotar sem medo, que eles vão estar levando um animal sadino e bem para casa. E a gente inicia um processo, não só como clínico, mas também psicológico nesses animais. Porque normalmente os animais que estavam em risco na rua, eles passam por algumas alterações psicológicas de agressividade, muitas vezes eles são mais quietos. Então assim, é um animal que precisa ser adaptado. Só que ninguém precisa ter medo desses animais aqui, porque além da parte clínica, a gente faz essa reabilitação psicológica neles. Uma reabilitação social, a gente começa a expor ele com outras pessoas, com outros animais. E aí só depois que ele já está apto a ter uma nova família, que ele vai para a adoção. O núcleo de Zonós de Andradas fica localizado no bairro Capitão, na zona rural. Ele possui uma estrutura adequada para atender os animais de pequeno porte. A intenção é fazer com que os cães e gatos permaneçam por pouco tempo no local. Por isso a importância da população ajudar, oferecendo um lar a eles. O trabalho do CCZ em si é atender animais de rua e animais que se encontram doentes ou algum animal que é atropelado, animais que estão com algum problema de saúde. Então esses animais são recebidos aqui no CCZ, ele é tratado, recuperado. E aí o trabalho é voltar ele para a comunidade, principalmente no local onde ele veio. Porque geralmente o animal, quando ele vem de um bairro, de alguma localidade, ele está acostumado com as pessoas daquele local e ele sobrevive ali bem. Então quando ele adoece ou tem algum atropelamento, a intenção é recuperar esse animal e voltar ele para lá. Então esse é o atendimento. E é claro, futuramente a gente ainda não está fazendo, mas eu acho que agora, em um tempo bem curto, a gente vai estar começando a fazer as castrações, que também voltado para a população, que muitas vezes não tem condição de pagar em uma castração. A gente vai estar adotando aqui que as pessoas sejam encaminhadas aqui através de projetos sociais, pessoas que são atendidas pelo serviço social, para estar fazendo esse trabalho de castração aqui também no CCZ. e com isso a gente tem um controle populacional dos animais. As informações sobre como adotar os animais no núcleo de zoonoses podem ser obtidas no setor de vigilância mental, que fica localizado no Simas. O telefone de contato é o 3731 7695, das 12h às 18h.